Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Unite. Hoje nós vamos trazer aí 10 dicas pra ajudar vocês a chegar aí no Mestre 1600, o rank que a gente almeja pra ganhar o nosso selinho de temporada, o último rank. Eu consegui chegar aí faz poucos dias, joguei mais ou menos num ritmo aí até tranquilo. Eu comecei a temporada bem tarde já, é a primeira temporada que eu jogo ranqueada e que eu jogo Pokémon Unite, sou jogador novo. E cheguei aí ao 1600, não posso falar que facilmente, né? Foram umas batalhas boas aí, poucas e boas, né? A gente pegou bastante desafios aí pelo caminho. Mas com toda a experiência que eu tive, né? São alguns pontos que eu tirei que eu acho que eu posso passar pra vocês, ajudar talvez vocês nesses últimos 10 dias aí, 8 dias na verdade, né? Mas acredito que essa dica que eu vou passar serve pra qualquer temporada, tá? Eu vou passar elas pra vocês. E a primeira é jogar com o Pokémon que vocês sabem jogar, né? Que vocês treinaram, que vocês têm domínio. Eu joguei com o Dodril, muita gente não gosta do Dodril, acha que ele é fraco. Eu gostei bastante dele, foi um Pokémon que foi... Que casou aí com o meu estilo de jogo, eu gosto de velocidade. E eu consegui subir praticamente jogando com ele com o Mew, tá? Então, sempre jogue com o Pokémon que você sabe, que você treinou, que você entende. Ou jogue com o Pokémon do meta, tá? Essa dica é muito importante. Jogue com o Pokémon que está forte, tá? Agora, hoje, é 5 do 10 de 2022. Temos aí buffs no Blastoise, buffs no Azumarill, tá? Tá bem forte, o Gengar sempre foi muito forte. E até pouco tempo atrás, o... O Mr. Mime estava absurdamente forte. Então, dava pra subir muito fácil com ele, tá? Dava pra pegar um ranking muito fácil. Então, essa dica de saber pegar o pique correto aí, um que você entenda, que você curta, ou que sejam muito fortes, tá? Vai te ajudar demais a subir, tá? Outra dica, segunda dica que eu dou pra vocês é faça pontos, tá? Não, não fique cego por kill, querendo aparecer em todo o mapa. Pegue os seus pontinhos, venha cá na base inimiga e faça os pontos no seu adversário. Porque, às vezes, você taca um ponto, tá? E você não entrega, você fica correndo atrás de kill, você fica matando o adversário, pegando o blue, pegando o red. Então, a vitória no final só vai sair baseado no seu... na sua pontuação. Então, se você não entregar esses pontos que você faz, fica difícil você chegar lá. Eu já corri aí com vários jogos, por exemplo, com gangers que estavam destruindo o jogo aí, fazendo 20 kills. Chegou lá no final, não tinha pontuação nenhuma e tinham perdido. Então, essa é outra dica muito importante, tá? Terceira dica, defendam a sua base, galera. Defenda aqui, isso acima de tudo. Não deixe o pessoal fazer pontos, não vai pra cima. Às vezes, você tem um amigo que tá aqui no top, lá no bot com você, ou você é o jungle. E você vê que a zona está sem ninguém pra defender. Não arrisque a kill, fica aqui. A hora que ele tentar, o seu adversário tentar pontuar, dá um hit, cai fora, entendeu? Fica de longe. Chame o seu time pra te ajudar, entendeu? Dá um hitzinho. E não deixe esse outro adversário aqui fazer o ponto. Porque no final, eu já cheguei a perder jogo por um... Ganhar também por um ponto. Eu já perdi jogo empatado, galera. Eu tenho a print screen aí, pra quem duvida, eu posso mandar. Empatei o jogo e perdi. Então, você tá vendo que o adversário tá aqui pra fazer gol? Ou tá ali embaixo com o adversário? Não tenta botar a luta aqui e ir pra cima. Defenda, tá? Defenda a sua zona de pontuação aqui. De modo que o adversário não consiga crescer, tá? Não cresce, né? Ele pode ter 10 kills. Se ele não pontuar, ele não vai ganhar, tá? A próxima dica é uma dica muito importante. Foque nos objetivos. O que são os objetivos? O regiriek aqui em cima, né? Eu tô nesse mapinha que é o antigo, né? Porque eu tô no modo treinamento. Mas aqui tá o rotom, né? Mas no novo mapa continua a mesma coisa. Esse objetivo aqui do topo, ele é muito mais importante que o lá de baixo, tá? Que o regiroc, né? O regiais, que dá o escudo. Que é esse daqui que fica embaixo. Então, às vezes, muitas vezes, eu vejo que o pessoal se aglomera aqui embaixo pra fazer esse objetivo aqui de baixo. E deixa o time lá aberto no objetivo de cima. O objetivo de cima é muito mais importante. Ele é muito mais impactante na batalha. Porque quando você faz esse objetivo, você mesmo sabe, se tá vendo esse vídeo, esse Pokémon aqui, ele vai caminhar a sua... A zona adversária, né? De pontuação. E ele vai deixar você fazer essa pontuação sem ter que castar. Vai ser uma coisa instant cast. Você vem aqui, você pontua tudo e acabou. Entendeu? Então, eu estou cansado de ver o time aqui, aglomerado aqui em cima, tentando defender, brigando por objetivo. E um ou outro do nosso time perdido, fazendo um blue. Upando aqui, fazendo o bicho mais random possível. Enquanto o time está aqui em cima, se ferrando pra proteger esse objetivo, que é muito importante, né? Ele, além de dar dano, ele vai possibilitar todo mundo fazer essa pontuação instantânea, tá? Então, defenda esse objetivo de cima. Você viu que spawnou? Vem aqui pra cima imediatamente. Não fique querendo pegar o Regirock lá embaixo. Isso é muito secundário. Esse escudinho aí é paia, tá? Então, próxima dica que eu anotei pra você aqui. Os objetivos, né? Eu já falei do Regirock, do Regirock, que fica ali embaixo. Mas tem esse objetivo central aqui também, tá? Então, ele não spawna no início. Você não precisa ficar preocupado. Ele não vai aparecer aqui, mas ele é tão importante quanto os outros, tá? E pra saber os objetivos, o que que tá rolando, o que que tá acontecendo com o time ou com o adversário, você só vai saber se você olhar o mapa ali em cima, tá? Então, você sempre esteja, desde o início do jogo, olhando o mapa. Você tem que sempre estar entendendo o que está acontecendo no Battlefield, no campo de batalha, tá? Você tem que ter a responsabilidade, se você quiser subir. Você pode falar assim, ah, que se dane o top, ele que se vire, mas é um jogo de time. Então, se você quer subir, você vai ter que ajudar. Você vai ter que fazer mais do que a sua obrigação e ainda ajudar os outros carregar um pouquinho, tá? Então, assim, às vezes, no início do jogo, o teu jungler toma counter jungle aqui, né? Ele tá fazendo o blue head, que é essencial pra ele ganhar XP, já que ele não fica na lane. E você tá aqui moscando, fazendo um mobzinho nada a ver, não tem ninguém aqui, entendeu? Então, você olhando ali, podendo responder, às vezes você tá numa linha fácil aqui em cima, você tá vendo que o bot tá lá com três. Então, vem aqui, ó, pega esses itens de velocidade, aparece, seja presente, ajuda. Faça uma pontuação aqui, volte pra sua lane, entendeu? Seja uma pessoa ativa. Se você não tivesse a proatividade, ficar, como falam, virar esse poste, esse cone, que fica aqui em cima e não faz nada, só fica, ah, vou que não vou, vou que não vou, você provavelmente não vai conseguir subir, tá? Outra dica que eu dou, não junte muitos pontos pra pontuar, a não ser que você esteja na situação mesmo, ah, eu tenho que pegar, tá aqui, aquele pontuação, você pega aquela bolinha, né? Mas o que que acontece? Quando você pega os 40 pontos, fica mais difícil você marcar aqui, esse tempo de você castar a pontuação demora muito mais. Então, vale muito mais a pena você pegar 10, 20 pontos, 15, vem e marca, vem e marca, entendeu? Entra na backliner do seu inimigo, se enfia na jungle, se tá muito complicado lá no top e você tem pontos, pontos legais, venha pro bot, aí você dá a volta, faz o ponto aqui embaixo, retorna, tá? Mas entregue esses pontos. Muitas vezes eu vejo gente aí com cap de ponto 40, 50, em vez da pessoa ir lá marcar, ela vai lá pro bot, entendeu? Ela vai querer fazer uma coisa e ir atrás de kill, entendeu? Que não vai vingar a vitória, tá? Outra dica que eu dou, né, e é muito oportuno já ter spawnado aqui no meio, né, É esse objetivo do meio. Nesse mapinha aqui, tá os ápidos, mas no mapa comum aí que a gente joga, né, é o Raikwaza aqui. O Raikwaza, quando você mata ele, ele te dá um escudo que dá muito defesa. Além dessa defesa, ele vai dar esse escudo, ele vai possibilitar que você consiga marcar, sem tomar uma interrupção do seu casting, sem você tomar a interrupção da sua barrinha aí de marcar. Então, além ainda disso, você vai fazer o dobro de ponto nesse final de jogo, tá? Então, eu já perdi, eu posso falar aí, acho que com certa propriedade, que eu já perdi uns 80% dos jogos que eu estava jogando bem, meu time estava arrebentando, e chegou por um erro no Raikwaza aqui, que a gente perdeu ele, o jogo virou. Inclusive, nos meus próprios jogos, às vezes eu acabo roubando o Raikwaza, ou o meu time acaba roubando, a gente tá ali tomando um pau sem zona nenhuma, e o Raikwaza, no finalzinho do jogo, aquele jogo que você acha que tá perdido, você consegue retornar, você consegue ganhar o jogo com facilidade, se você fazer esse Raikwaza. Então, não desista do jogo, até o final do jogo. Continue jogando, tá? Continue tentando chegar nesse final de partida, e fazer esse Raikwaza, porque você consegue virar, não existe jogo perdido no Pokémon Unite, só os casos mais raros, tá? Que você vai perder esse jogo, se você não fizer o Raikwaza da maneira correta, dá pra virar, tá? A última dica que eu vou passar pra vocês, é reportem os FKs, tá? Quando você chegar a FK, é o iPhone Keyboard, é o cara que não tá no jogo. Então, se você chega aqui nessa telinha, né? Depois daquela primeira, e vem aqui na listinha, você clica em cima aqui do cara que tava jogando no teu time, e reporta ele por ele não estar na batalha, ele ficar ausente. O que que acontece? Se a Nintendo, isso acontece em 99% dos casos, identifica que a pessoa ficou FK mesmo, que ela ficou fora, isso acontece muito nas ranqueadas, às vezes a pessoa cai, não é nem por mal, às vezes ela quita, né? Tem que sair, acontece alguma coisa mesmo, e você reporta, o jogo ele te compensa com uns pontos, ele às vezes te dá aquela barrinha de... de ascensão, ele te dá aquele buffzinho na barrinha, que te ajuda a não perder tantos pontos. Quando você entra aqui nessa... nessa numeração das estrelinhas aqui mesmo, né? Do mestre 1600, às vezes você reporta o FK, o sistema viu que tem um FK mesmo, ele te entrega três pontos de volta, né? Porque no caso de vitória, você ganha uns nove, dez, né? Em derrota, você perde uns sete, seis, mais ou menos, se eu não me engano. Então, esses três pontinhos, pode ser de suma importância, pra que nem eu aqui, né? fechar os 1600 pontos aí, garantir o selinho, pra colocar aí no meu perfil, né? Do chegar no último ranking, né? Que é o ranking tão importante, o ranking mestre 1600, no nosso jogo MOBA, que a gente gosta tanto, tá? Então, essas foram umas dicas aí, básicas, espero que ajude vocês, tem oito dias aí, pra terminar a temporada, desejo toda a sorte do mundo pra vocês, já já vou trazer mais vídeos de guia aí, quando a gente tá fazendo essa lista, né? De guias de todos os pokémons, já já vou trazer mais conteúdo pra vocês, e aceito sugestões também, aí na descrição do vídeo, tem o link das minhas redes sociais, se vocês puderem me seguir, pra gente chegar àqueles mil seguidores, eu agradeço muito, quem curtiu o vídeo, quem comentou, agradeço também, quem assistiu, bom jogo pra vocês, tenha uma ótima semana, e muito obrigado por estar aqui, até a próxima!